A CIDADE NO BRASIL Há quem critique o samba para tirar seu cartaz Dizendo que o samba sofreu a influência do jazz Prossiga meu samba valente, pra frente, pra frente, não olhe pra trás Pois teu balanço gostoso, pois teu balanço gostoso Pois teu balanço gostoso, influenciam o jazz Rá, como eu fico contente Ao ver que finalmente o samba está agradando Rá, como eu fico contente Ao ver que finalmente o mundo está sambando Há quem critique o samba Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus quando fez esta terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Veja bem a quem tem sem saber mais de quem Pode por isso sim ou se zangar E até vir para a terra pra tudo mudar Não que eu queira ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Seja bem a quem tem sem saber mais de quem Pode por isso sim ou se zangar E até vir para a terra Se o carinho dela é melhor do que o meu Se o carinho dela é melhor do que o meu Se o carinho dela é melhor do que o meu Faz de conta amor que nada aconteceu A escada que eu fiz para você subir Pode quebrar você cair e se machucar A escada que eu fiz para você cair e se machucar A escada que eu fiz para você cair pode quebrar você cair e se machucar Só Deus e eu Só Deus e eu Só Deus e eu É quem vai me levar do que o meu Se não vem deixa alguém ir comigo Se não vem não faz mal mas eu vou Mas você longe assim vai se lembrar do mar que nos lembrou amar Vem me faz que o sol já brilha lá no fim da nossa ilha Lá só tem meu amor Que bom que eu tenho onde sonhar Pra voltar feliz eu vou pra lá Se não vem deixa alguém ir comigo Se não vem não faz mal mas eu vou Mas você longe assim vai se lembrar do mar que nos lembrou amar Vem me faz mais Vem me faz mais Vem me faz mais Bato com ritmo samba, num batuque de bamba me sinto feliz Fico no samba e não canso, quem não sente o balanço não sabe o que diz Eu vou sonhando, voando pela natureza E de repente a tristeza vem me acompanhar Eu novamente vou batendo com ritmo samba, quero ouvir a alegria brincando no ar Tento uma ginga que possa balançar, se combossa pra se misturar A melodia nascida pelo bem da vida Tem a beleza colorida de quem sabe samba Ontem me vi na praia, em Copacabana, enfeitando o posto seis Do posto seis já sou freguês, quando quero me ver vou até lá Enfrento o sol do meio dia, e pouco importa eu me queimar Ontem me vi na praia, em Copacabana, enfeitando o posto seis Só hoje pude lhe encontrar, foi preciso eu ir ao jangadeiro Pra beber a minha laranjada, profe, pra dizer que gosto de você O sol do meio dia, foi preciso eu ir ao jangadeiro O sol do meio dia, foi preciso eu ir ao jangadeiro Ontem me vi na praia, em Copacabana O sol do meio dia, foi preciso eu ir ao jangadeiro Vá ser feliz Você não pode entender o que essa gente diz Já cansei de explicar Tudo vem do coração Se meu canto é triste assim Não é triste à toa, não Vá procurar Deve haver gente feliz Em algum lugar Eu não devo esquecer Se a tristeza é o nosso bem Quem maior que a gente tem Este samba tem que ser triste também Vá ser feliz Você não pode entender o que essa gente diz Já cansei de explicar Tudo vem do coração Se meu canto é triste assim E já canso é triste Se eu já canto é triste Sjagre Se elaическиках Se ele não pode entender Se ele vai E só Sem Se ele